Fala gente, boa tarde. Ó, tô aqui em Cobatão, na Joaquim Miguel Couto, 826. Você sabe que aqui fica HS Funilaria e Pintura. Uma empresa tradicionalíssima, né? E toda semana eu tenho o prazer de mostrar pra vocês ótimas condições pra você que bateu o seu carro, arranhou, deu aquela amassadinha. Não vai ter dor de cabeça. Calma, não se desespere, tem HS, tá? Agora eu quero falar de uma novidade. A mais nova contratação da HS. Edilson Nunes. Tudo bem, Davi? Edilson, você já trabalha nesse ramo, no setor automotivo, há muito tempo. Sim, 36 anos. São 36 anos. Não vou fazer merchan, mas até pra mostrar pra vocês a competência desse cidadão, só na Ronda, são mais de 15 anos que trabalham lá, né? Foram mais de 15. 13 mais 13. É, isso aí, 16 anos na Ronda. Então assim, conhece tudo e mais um pouco. E aí, o Hélio, que não é bobo nem nada, o pessoal da HS, falou assim, olha, nós estamos dando uma reformulada no nosso quadro de funcionários, temos algumas vagas aí, e pegaram o Edilson, e eles falaram, não são bobos? Vou pegar o Edilson Nunes, e tá aqui agora, à frente aqui de alguns setores da HS Funeral de Pintura. Sim, sim, a gente tá dando uma gerenciada aí, né? O pessoal pediu pra gente. Mas o pessoal, na parte de mão de obra, o cliente chega aqui, ele é muito bem atendido, como sempre foi, você já conhece. Verdade, verdade. Inclusive, falando em padrão, a gente queria mostrar também. Ah, deixa eu mostrar. Gente, ó, os carros quando chegam aqui na HS, quando acontece algum acidente, algum reparo, é feito isso, ele é preparado, isso? É, o cliente chega aqui, ele deixa o carro com a gente lá embaixo, é feito um checklist de tudo que vai ser feito no veículo. Ah, importante. E aí a gente cobre banco, alavanca de câmbio lá. Olha, até o câmbio, cara. Isso, ó, por quê? É que a gente trabalha com tiner, com tinta, com graxa. Ah, é, com graxa, é verdade. Muitas vezes até o próprio uniforme do funcionário, né? Então, vai sentar no banco, já tem o plástico. Tem caso que é couro, fica fácil de você limpar. Sim, mas tecido... Tecido, né, vai... Então o cliente fica despreocupado com esse tipo de coisa, ele não vai chegar aqui, pegar no volante, sujo de coelheira, tá? Quando a gente vai entregar o carro para o cliente, a gente tira todas essas capas, né? Fantástico isso. E aí o cliente sai de uma boa. Inclusive esse carro que nós estamos mostrando aqui, este exemplo, esse carro entrou hoje. Acabou de entrar. Acabou de entrar. Eu quero até mostrar o estrago que foi fazendo esse carro. Gente, ó, ó a frente do carro aqui, gente. Estou fazendo, mostrando para vocês, porque não importa qual o problema que você está tendo aí, tá? Aconteceu algum problema, traz aqui na GS que eles vão resolver para você. Este outro modelo aqui, esse aqui foi já traseira. Esse também chegou hoje, já está desmontado aqui, porque ele chegou bem cedo, já está. Opa, mostra para a gente aí. É como você falou, né? Feito um checklist antes para saber tudo direitinho. Por exemplo, o carro é de seguro. Ok. A seguradora aprovou o sinistro. Já vem para cá. Vem para cá, mesma coisa. O carro é todo preparado, não tem nenhum tipo de problema. É feito um checklist, porque muitas vezes, Davi, o sinistro é na dianteira, por exemplo. Nesse caso aqui é na traseira. Mas aí o veículo tem outros riscos normais, a própria garagem. É verdade. Então, para o cliente não ter aquela preocupação, vou deixar meu carro lá, será que eu vou pegar como eu entreguei? Vai pegar melhor do que ele. Não tem a dúvida disso, é verdade. Eu tenho feito um checklist, eu vou chamar o cliente. Por exemplo, o carro tem um arranhadinho aqui, que não está dentro do processo da seguradora. Ah, bem observado isso. Eu não vou deixar o carro ir embora daquele jeito. Não tem a dúvida. Eu vou chamar o cliente e falar, nós temos um serviço de reparo rápido, nós fazemos isso aqui por tal valor. Fazemos, então, às vezes, então o cliente não deixa o carro dele aqui e depois ele vem pegar e é reparado só aquela parte do seguro. Sem dúvida. Não, a gente vai... Deixa eu entregar para você novo de novo. Isso é muito legal. Até porque a HS também tem a parte de embelezamento automotivo. Isso é bacana demais. Bom, eu quero que você venha, conversa com o Edilson, com a equipe, que cada vez mais está sendo fortalecida com profissionais de altíssimo gabarito, que é o Edilson Luiz também, que faz parte dessa equipe aqui. Muito obrigado. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sei que você é um cara muito competente. Não é à toa que está aí há tantos anos nesse mercado automotivo, né? Graças a Deus. E, assim, a HS fica aqui em Cubatão, na Joaquim e Oculto. 826. 826, bem próximo aqui, a 9 de abril. Próximo à polícia militar, aqui próximo à prefeitura. Fácil de chegar. Aqui é bem fácil. Telefone daqui, qual que é o fixo? Você já lembra de cabeça? Ainda não. Tem aqui na tua camisa, aqui, ó. Tem aqui, ó. 3361-2621. 3361-2621. Esse é o fixo. Tem o WhatsApp deles, que é o 7850. Agora eu quero um help. 7850. 5812. Tá vendo? Mas eu vou colocar essas informações pra vocês. A HS também tem o site deles, tem a página no Face, tem também no Instagram. Eles estão sempre postando serviços realizados aqui. Ó, só pra encerrar, Edilson, a HS trabalha com seguradoras e tem aquela promoção que continua trazendo o carro aqui. Pode conseguir desconto de até 50%. Até 50% na franquia. É 50%. Não importa de onde o carro é, hein? Uhum. Ah, mas eu só trabalho na prefeitura de Cubatão, eu só trabalho em Cubatão, não, deixa o carro com a gente aqui, vai ser muito bem atendido. É verdade, até porque uma vez, em uma das lives que eu estive aqui, só pra encerrar, eu peguei um cliente do Guarujá, que não é a primeira nem a segunda. Eu trouxe carro aqui, sabe que aqui é qualidade. Eu tava atendendo agora, e um cliente de Santos. Muito bom. Então, a Creta vai trazer pra gente fazer um serviço, o carro é de Santos. É isso aí. Mas ele ouviu falar da oficina através das lives e tá trazendo o carro pra gente aqui. Parabéns, parabéns. Semana que vem teremos mais novidades, mas eu quero que você fique tranquilo, despreocupado. Qualquer probleminha, pra que não tenha mais dor de cabeça, faz aqui na HS Funilar e Pintura. Certamente. Tá bom? Compartilha com todo mundo aí, curte. Edilson, parabéns. Muito obrigado. Seu caminho seja iluminado, querido. Se Deus quiser. Com certeza. Um abraço. HS Funilar e Pintura. Venha.